Oh chamama sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas vai levando meu amor Fala meu povo, tudo bem com vocês? Galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça da nossa meta de chegar a 500 inscritos Eu estou quase chegando a 400, mas a minha meta são 500 inscritos Corre lá, inscreva-se no canal se você não é inscrito e compartilhe para os seus amigos Ai Ederson, você não gosta de música sertaneja, só gosta de rock? Eu gosto de música sertaneja sim, mas ainda tem alguns limites da música sertaneja né Por exemplo, sertanejo universitário não é uma coisa que me agrada Mas se você colocar por exemplo um Sérgio Reis, um Almir Sáter, um milionário José Rico Com certeza eu vou gostar, até mesmo um Vitor e Léo, um Chitãozinho Chororó, um Zezé de Camargo Luciano Mas eu até pesquisando algumas duplas sertanejas antigas e olha só o que deu E claro que pra você estourar na música sertaneja, você precisa ter um nome de sucesso Um nome que vai chamar a atenção das pessoas Como por exemplo, Vitor e Léo Ou então Zezé de Camargo e Luciano Imagina se fosse Mirosmar Nada contra Mirosmar Só que a criatividade das duplas sertanejas, elas vão num nível que olha Tem hora que me surpreende Então tá aí uma lista de alguns nomes de duplas sertanejas que você vai amar Ou não Começando por essa aqui Jack Lane manda brasa Cara, não, mas ó Presta atenção, coloca o foco no de vermelho Olha que coisinha mais linda Fala que você não queria levar ele pra tua casa e criar como um bichinho de estimação Que coisa mais linda Agora se você acha o fortão, se você acha o melhor Presta atenção nessa dupla Gil e Jitsu Cara, por que que ninguém pensou nisso antes? Leandro e Leonardo na A Leandro e Leonardo na A Gil e Jitsu Agora eu tenho certeza que essa dupla sertaneja todo mundo ia gostar Domingo e feriado E presta atenção que os caras colocaram domingo e feriado com Y É só pra dar aquela americanizada nas coisas, sabe? Foi Y que eles colocaram domingo e feriado Ah, o que que você curte? Ah, eu curto domingo e feriado Tá, mas e dupla sertaneja? Ah, eu curto domingo e feriado Tá bom, eu sei que você gosta domingo e feriado Todo mundo gosta, pra descansar isso, aquilo Mas qual a dupla sertaneja que você gosta? Domingo e feriado Tá, eu desisto Agora essa dupla sertaneja eu achei fantástica Eu amei Isso que é exemplo de companheirismo e de ajudar o outro Atleta e treinador Não tem o que falar dessa dupla Atleta e treinador E olha a cara, olha a cara do treinador Isso é que não faz as coisas certas aí, hein? Isso é que não canta certo Essa dupla sertaneja é fantástica Patrão e funcionário E o pior não é isso O pior é que olha a capa do CD Os maiores sucessos de patrão e funcionário Me fala um sucesso, por favor Eu não conheço Essa dupla sertaneja eu sei porque ela não conseguiu alavancar a sua carreira Porque foi proibido muitas propagandas disso na televisão Malboro e Hollywood Olha a cara de desânimo deles É, nosso clipe não vai passar na televisão porque foi censurado Não pode mais passar nada de cigarro Malboro Hollywood Tô triste Agora uma dupla sertaneja que com certeza eu queria conhecer Simpatia e gente fina Car... Ai meu Deus Olha a cara de simpatia e de gente fina que eles estão Bom pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou deixa aquele like legal pra caramba Que ajuda muito E se vocês gostaram muito Se vocês compartilharem bastante Dá bastante curtida, dá bastante visualização Eu faço uma segunda parte desse vídeo Espero que vocês gostem Não esqueça de se inscrever no canal Curtir e compartilhar para seus amigos E a minha meta de 500 inscritos Até a próxima pessoal, valeu, tchau! E assim ela se foi Nem de mim se despediu A chama vai sumindo Na natureza do rio Eu sei bastante sertaneja, hein Tô cantando maravilhoso